Primeira etapa de vídeo. Da Copa. Só até o dia que a gente tem certeza que vai ter Copa. O fato de a gente estar distribuindo ensaios, performances e cómics. Caia, você vai torcer pro Brasil ou pra Inglaterra? É isso aí! Inglaterra! Inglaterra! Onde você nasceu, Caia? É fácil porque eles vão saindo primeiro e mudando. É verdade. Aí ela muda. Não vou anotações, né? É. Fotografada pelo Neymar. Fotografada pelo Neymar, né? É porque essa aqui com esse boneco. Não tem pra isso, né? Pô, gente. É só até dia 26 que vai essa Copa. Com certeza? É. Depois do dia 28 começa a Copa. Tem certeza. Vamos fechar até o dia 26 aqui agora? Corta. Corta, corta. Dia 17 e 23. Dia 17 também tem? Dia 17 corta, né? Não, não. Só pra todo mundo entender que isso é um pré-ajunamento finalizado quando tiver sentado aqui em pleno. E BH também, Costa Rica. Eu? Dia 15, né? Dia 17. Vai tirar também o dia que tem Jornal H? Não, tá. Por enquanto não. Eu sou de amizade, né? Dia 17 até 17. Você pode pegar dia 16. Porque a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, pessoas. A princípio. No dia 15? Exatamente. Ou uma pessoa recebendo. Dia 15 já podia ser em torno de algumas pessoas. E quem puder vir e quiser assistir, né? Precisa vir o horário inteiro me assistir. A gente faz uma reunião no final com mais notas. A gente vai saber que a gente vai abrir a TV. A gente vai abrir. É a Porta Liga que fala isso. Não era. Eles disseram que era a Porta Liga que falava o serviço, mas a Liga falou que não é. Ah, é? Então vamos nos certificar e ver que lugar você vai trabalhar. Não. E o Mundial? São 7 pessoas? São 6? 7. Sete. Não, não. Só 2 dias. Então, nessa divisão a Tita a gente ficaria 15 a 16, né? Eles ficariam 3 dias para a aula. A gente ficaria o último tempo para a aula, meu Deus. E aí, se ela fazer um dia. E também não tem nada de ser nesse dia, mas vai ser só o mês que vem. Entendi. Entendi. Tá, tipo, acostumada para agora mesmo só. Porque tem ensaio geral, né? A gente vai fazer uma passada, tem que ter certeza de que todo mundo tem a oportunidade, pelo menos, a gente vai fazer uma vez. Só isso já são 7 passadas de cada um que depende do técnico. Ou seja, eu acho que a gente pode resolver, né? Essa primeira fase sem o dia 15. Resolver os treinamentos e aí sentar amanhã com todo mundo, todos sete, e falar só dos dias 14 e 15. Colocar isso aqui esses dias no Google Drive, quando eu vou na datação. Por mim? Se alguém não estiver satisfeito, pode ficar louco. Ah, lá fora não tem Google Drive, não. Vocês estão numa janelinha? Sim, mas o grupo, né, Malu? Não tá na janelinha, então. Não, acho que sugeriu a janelinha. Não sei se já criou. Não, ele falou que criou, talvez não tenha que ir para todo mundo. A gente cria um grupo, que ele tem um histórico. Depois, quando eles foram embora, tá todo mundo junto. A janelinha, a gente já viu conversando sobre isso, inclusive, no dia que ele... Aí, tipo assim, já fico, que é sexta, e então fica foda. Eu acho que é legal. Quem tiver preferência, a gente já colocar lá no Drive, compra, porque vai que você só vê. Quinta, sexta, sabe? Quinta significa de... Desculpa, a Tita já estava, porque ela vai reajar de 17. Vocês têm essa coisa de misturar umas ideias, Jorge? Ela assenta essas coisas. Tem, a gente fica aflito. Ah, eu, você ablandeu, né? Você sentiu ali, tá vendo? Tentei sentão assim, aliviar, né? Não imaginei, essas coisas... As vezes você pode pegar um ano raro, não depende de você. Teve um dia, acho que foi dia 20, que é liberar o recurso. Que a gente, por algumas ordens, a gente considerou realmente cancelar, na ocasião. É, pelo menos vai sair pro Natal, né? Como a gente não sai? Ah, gente, desculpa. O presentinho de Natal. Ah, sim. Então, assim... A parte que eu tinha te falado... Eu fui falando pras pessoas individualmente, mesmo a gente não fechando o pacto, porque, ó... Quanto que eu achava assim. Agora a gente tem que falar da parte mais difícil. Só quando liberar o dinheiro. Não, não. É o seguinte. A gente mantém o que a gente já tinha falado no domingo, né? O Jorge já tinha falado no domingo. Os artistas, toda a equipe, é... Eu... Tô precisando acreditar que esse é bem. Que a gente vai, brutamente, em geral, a prestação de contas. Se eles vão pedir em 30 dias, se eles vão rolar uns dias. Então, eu tô acreditando nisso. Tem que pensar também a escrever pra gente. E falar, olha... Claro, não. Tô pedindo pra responder agora. É... Não é que eu... Pensa, pensa. Pensa rápido. É, pensa rápido. Não fala besteira. É isso, ela. O problema não é de vocês. O problema é nosso. Então, é... Nós estamos com problema. É... As pessoas que puderem... Quanto mais as pessoas puderem esperar, mais alivia a gente. Mas, a condição pra participação não depende disso. Depende da pessoa dizer, não. É tanto, tanto. Ok, eu posso receber tanto e tanto. Eu posso... Entendeu? Aí a gente se organiza e a gente se vira. A gente se vira. Não é quadrado? Não é quadrado? Não é quadrado? É. Não é quadrado? É. É. Ok. Right? Ok. Eu tô com fones a olho. Eu queria almoçar. Não é quadrado? Você está pegando? Ah, sim! Do check list! Desculpa! Uns três... ...postas que aconteceram na parte técnica E a gente praticamente não fez mais nada e ficou aqui até o final da noite Então, tem uns três ou quatro assuntos, assim, muito urgentes Que nem eu e Jade conseguimos conversar ainda Você me desculpa... Não, não, não! Uma vez que essa decisão que tava meio que rezando pra ser discutida Que já tá adiantada, que amanhã a gente faça isso nos últimos minutos do ensaio Já tô propondo pra que não fique... Só que não tem esparelhão fichado É... Tem com bosca Tem com bosca! Com bosca tem com a palavra E a gente não tem bosca Tinha na mochila e... E aí pensar assim... Ali tem um suporte... O qual tem que ser fichado, né? E ir lá fichar e ficar uma parada fake, entendeu? Esse é o meu medo, assim... Ficar uma parada fake É... 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 Não tem necessidade pra mim Pode fazer um troco É assim, é mesmo assim É assim É assim É horário... É focado Mas além disso que a gente sente com o Fabiano pra... Entender em que lugar no estado esse cercle is Pra que não fique uma coisa só digital Que seja uma coisa tanto... Trocada, como acompanhada diariamente Mas é que... Se for comprar uma bosca... Eu vou ali no meu Vandal e compro agora Fica uma bosca Fica nem tão de... Fica nem tão de... Eu tinha bosca na bolsa Ô Ami... Eu acho que falta... Mas eu acho que... Falta uma bosca Se é só... Só isso resolve A gente já faz Mas assim... O Jorge colocou essa... De tá... A Jade amanhã Isso é doido A gente fazer junto com a Jade Porque aí não corre o risco É... Durante o processo ela pode falar Não... Menos ou mais Entendeu? Mas pra poder puxar Muita casualidade Se a gente vai... A gente tem que tomar cuidado demais Tentar simular isso assim, sabe? Simular isso Corre um risco muito grande De ficar... Forçada Eu acho que o melhor olhar É um externo No caso... Da Jade Que tá... Externo Que não é ela Que vai tá metendo a... A bosca Lá no... É... Passando a cidade Me fotografando os orelhões Dentro assim... Por que que tá muito dentro assim? Não é? Dentro... 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 Dentro e fora Eu tô com um olhar super... Pro orelhão Pô... A gente tinha que dar um jeito de... Montar... Algum dessas de... O... Oh... Oh... O... O monche Monta pra devant no computador Aqueles negocios de pegar esse... Aqueles praãастиes do Rio de Janeiro Que tem... Sabe? Fulano com o pinto de charma Uma mulher com o pinto de charma É... Exatamente, essa é a pergunta que eu não estou respondendo de propósito, para não causar mais confusão, porque quando a gente chega, cada vez que a gente vai chegando mais próximo da exposição, a gente vai tendo uma necessidade acelerada de uma série de decisões, e tudo que ele é aberto para proposições de debate, chega o momento que ele tem uma última decisão. Às vezes isso é possível ser completamente aberto, o que der foi, há vezes que a Jade tem que tomar uma decisão final, só ela para aquele assunto, às vezes é só eu, às vezes é só o artista técnico, então, eu acho que quanto antes de tomar isso, você vai acelerar o processo de tirar esse foco de, ah, mas se fosse esse, se fosse esse, não, vai ser assim, então, nesse caso, isso aqui se encaixa, isso não se encaixa, tem como a gente trazer isso, mas com esse outro olhar, pronto, e aí a coisa vai, A gente precisaria de um pichão, uma pichação em um orelhão só para o lado de dentro, corretivo, corretivo branco, corretivo branco e pós-ca, e fazer umas poucas intervenções fora, e alguns papéis mesmo, é, é, lamp de puta, é uma coisa, meio ainda um ambiente do Rio de Janeiro, e a julgar pela, pela reação da minha mãe quando ela viaja por mim, a única vez que eu fui lá levar ela, e quando ela passou por um orelhão desses, a reação dela foi, nossa, é, mas vamos ficar assim? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL